Música Faça o favor Lilian, você tocou no Mark Zuckerberg e faz o que? Acho que vai fazer um mês, né? Deu uma parada, uma travada geral na rede social Ficou todo mundo meio maluco Todo mundo doido, né? Todo mundo ficou meio doidão Você caiu nessa pilha também? Você levou numa boa? Não, não caiu Óbvio que a gente sente Não poder mandar um recadinho pra quem você tá mandando A gente trabalha dentro da empresa Às vezes o WhatsApp ajuda muito Mas pra mim foi até um certo relax, sabe? Não tem ninguém mandando mensagem Mas muita gente perdeu muito dinheiro Perdeu muito, muita gente dependente Muito dinheiro Das redes sociais, não tenha dúvida Eu tenho vários amigos que, enfim Trabalham com promoções, enfim Divulgação, entrega De vários os setores, né? As pessoas acabaram sendo prejudicadas Por isso que a gente não pode pôr os ovos numa cesta só Uma cesta só Concordo com você Eu aprendi desde cedo isso também Com certeza Desde cedo, sempre aprendi isso Que os ovos precisam estar em várias cestas Pra que você não dependa de algo Que se der errado você vai quebrar Ou que você não vai conseguir Se manter em pé, né? Você sabe que a minha grande missão atualmente É pegar empresários que já têm resultado Empresários, profissionais liberais principalmente E fazer essa conexão do mundo físico Que eles estão acostumados com o mundo online Então eu estudo bastante Quinta e sexta eu fiquei em São Paulo, lá em Guarulhos Com uma galera Uma galera de 30 anos Assim, sabe? Que tá mandando na internet Que tá ganhando muito dinheiro E eu fui falar sobre negócio físico E quando a gente fala sobre negócios reais Que existem Eles ficam enlouquecidos Porque pra eles isso não existe Eles estão no mundo virtual E eles ganham dinheiro assim Mas até quando? E nós que somos do mundo físico A gente também não pode Colocar uma cortina e falar Não, isso não serve pra mim Gente, isso é uma realidade A gente tem que integrar esses dois mundos E quem perceber isso rápido Vai se manter perene Porque eu vejo que existe uma reação Muitas vezes das pessoas De querer unir essas duas pontas E é importantíssimo A gente não pode negar Que a internet quebra barreiras Eu falei numa entrevista Numa palestra que eu dei lá Na Associação Comercial Os empresários precisam parar De ser empresários da Porta da Esperança Que abre o comércio E fica esperando o cliente chegar Não existe mais isso Então, vocês aqui Rádio Tem tantas possibilidades Rádio, internet Enfim Mas tem que unir tudo isso Nós não podemos falar Isso não serve Isso serve Hoje é uma união De esforços Pra você ter Novos resultados Senão A coisa só vai Tchau 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 Tchau